E só quem tá solteiro levanta a mão bobo nessa porra aí E se eu tiver solteiro eu não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro eu não vou perdoar ninguém E suas amigas putiane eu vou comer E suas amigas putiane Solta a voz, solta a voz quem tá solteiro aí Se liga, você achando que eu tava gordo Eu não atrapalho pra Com esse zilume aí não vai ter mais jeito E com esse zilume aí Por causa de uma vez é discursão o tempo inteiro Por causa de uma vez E só a mulher que tá solteira levanta a mão pro alto aí E se eu tiver solteiro eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro eu não vou perdoar ninguém E suas amigas putiane eu vou comer também E suas amigas putiane eu vou comer também Eu vou comer também E eu vou... Radugue! Radugue! Aí sim, pai! Daquele jeito! É só sequência de papo, hein! Aí! Vamos lá então, já que foi pros perrequete, tchau! Ei, tchau pra falsidade aí no Poderoso! Tamo junto, familiar! É o patrão, minha vida! É o patrão, minha vida! Tamo junto!